Fala galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? Hoje é o dia oficial de... Oi meu chapa Não aguento ser mais São Canelas, o santo canonizador, suas perguntas se tornam realidade Esse vídeo aqui é um meio de comunicação celestial Mandou virar cano, não tem como, vai aparecer dentro da série Quer participar? O link tá aqui na descrição, mandem suas preces aí para São Canelas E ó, vota aí no Mangão, Premier Best, tá bom? Ajuda aí, se você gosta do canal, tô concorrendo no melhor canal do 23 Link tá aqui fixado, primeiro comentário também, clicou, voltou 2 segundos Pra dar uma força suprema pra mim, tá bom? Ah, e antes de eu seguir também, dá um confere no nosso patrocinador Que dia que é hoje? Não é só o melhor dia da semana, é o meu dia favorito do mês, sabe por quê? Porque vem com aquela ansiedade boa, aquela sensação maravilhosa Que temos pra saber a exemplo, como vai ser o desfecho do próximo episódio da nossa série favorita Fala, se não é uma ansiedade boa E o que me deixa com essa sensação todos os meses É a Nerd ao Cubo Nerd ao Cubo, meus amigos, é um serviço de assinatura de caixa surpresa Pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos Todo mês eles enviam um cubo surpresa Que contém até 5 produtos, todos oficiais e exclusivos E você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos Em geral, acessórios E ainda tem os benefícios de assinante Como acesso antecipado de edições limitadas O preço é a partir de R$99,99 mais o frete no plano anual Que é o que eu assino se você fizer as contas do que eu mostrei Tem pelo menos uns R$150,00 em produto Vale muito a pena Porque a experiência, eu te garanto, é sensacional Ou imagine, todo mês você receber uma surpresa dessa E sempre diferente Ah, e claro, tem outros tipos de assinaturas Como a de camisetas ao cubo Que é bem legal também Onde você recebe uma camiseta irada todo mês Curtiu essa novidade? Vai lá no site da Nerd ao Cubo E veja as opções de assinatura e planos Se quiser testar o serviço Use o cupom MANGAK Que vai te dar incríveis R$25 Na primeira compra e o link está aqui na descrição Preparados então para mais um SPS? Então vamos lá tirar essas dúvidas Duvidosas Vamos lá, vou começar com a pergunta aqui De um dos membros do canal Que é o Paulo Frandini Ele perguntou o seguinte Qual o melhor anime com a história mais bem escrita Dos últimos 20 anos? E qual foi o mangé anime que rompeu barreiras E levou muitos brasileiros a começar a se interessar Mais sobre esse tema? Essa pergunta é impossível de responder Paulo, para qualquer um de vocês Você fala qual é a melhor história dos últimos 20 anos Sabe por quê? Porque é muito cíclico a nossa vida As histórias na minha vida são muito importantes Eu sou um admirador de histórias Vocês sabem disso Mas é sempre cíclico Então a melhor história é o que eu estou lendo atualmente A do ano passado foi ótima Foi fantástico Mas já passou Já dá aquela baixada um pouco nas informações E começa a sempre vir boas histórias Eu tenho, assim Algumas histórias são bem marcantes na minha vida Como as histórias dos jogos Soulsborne Como Bloodborne, Dark Souls Porque eu acho fantástico O jeito de se contar história com lore Com crenças Que se torna um tipo de história que é infinito Você não tem uma história linear Cada um dá a sua própria interpretação E são sempre interpretações bacanas E são sempre interpretações bacanas Então eu adoro Já estou quase dois anos Sei lá, lendo tudo quanto é tipo de história Sobre Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring Eu sou um craque aí nas histórias Mas obviamente, como eu disse São ciclos, né Então a melhor história Sem dúvidas Pode perguntar pra você mesmo É sempre a que você está lendo atualmente Agora Anime e mangá que rompeu barreiras E levou a surgir novos fãs Eu costumo falar que são gerações Gerações de fãs que surgem Primeira Grande Era de Ouro Cavaleiros do Zodíaco Sem dúvidas nenhuma Cavaleiros foi o start Pra tudo sem cavaleiros Inclusive eu não estaria aqui Após isso Dragon Ball Bomba O Dragon Ball veio como um meteoro Aqui pro Brasil Na sequência Naruto Sem dúvidas E se vacilar Naruto eu acho que é o maior formador De novos fãs Dessa nova leva de geração Quem não lembra da corrida Naruto Lá na Até porque pegou a galera Muito ali no cerne Da pandemia E tudo mais São os quatro grandes formadores Não são Quer dizer que são as maiores obras Ou as melhores Nem nada One Piece sofre um pouco Porque isso é uma obra muito longa Então as pessoas começaram a acompanhar agora Mas dificilmente acaba formando uma nova geração Porque é uma série dos anos 90 Convenhamos Basicamente é isso Roger C. Bernardino Você acha que a doença do Roger e do Barba Branca Era por se exceder em uso de Haki? Será que o uso contínuo e a intensidade liberada pelo usuário Existe consequências? Não, não é o Haki Eu acho que vai até contra um pouco A temática do Haki do Mongeamp Essa coisa da Da força de vontade Da ambição condensada E você tem outros personagens Tão poderosos No uso puro do Haki Que não estão doentes Como o Garp Você tem o próprio Shanks Então não faz muito sentido O Roger ele era relativamente novo E o Barba Branca ficou Bem mais velho Quase ali com mais de 70 anos Até ele ficar doente E é o tanto quanto fácil Você saber qual é a doença Até do Barba Branca Ele tinha aquelas belas cabeleiras loiras Depois ficou careca Tomando os medicamentos O Roger é um pouquinho diferente Ele já estava ali tossindo sangue Já parecia ser uma doença Que destou um pouco da do Barba Branca Então eu acho que não E o Oda ele faz muito isso Para mostrar como o mundo em si é perigoso Você tem o York O capitão do Brook Que morreu por uma doença Você tem o Ryuma Que morreu por uma doença Com 47 anos Você tem a mãe do Zoro Que morreu por doença Então eu acho que é uma forma Bem interessante do Oda Mostrar como o mundo em si Ele é mais perigoso Do que pensamos Não somente piratas Yonkôs Essas coisas Existem outros males Que podem acometer as pessoas Não acho que esteja ligado Ao Haki Pela temática que ele representa Tá bom? E por ter outros personagens Tão poderosos Que usam o Haki E que estão bem Estão saudáveis Tá? Leo quer saber De quando eu acompanho o One Piece Quem apresentou a obra pra mim Eu acompanho o One Piece Eu acompanho desde 97 De quando saiu Você tem até poeira aqui falando Obviamente que eu não li E não vi o anime Porque o anime Só saiu ali 99 pra 2000 O mangá Eu só tive acesso Posteriormente Mas o anime Meu primeiro contato Foi logo que saiu ali 99, 2000 Através de fansubs Fita cassete Sim Agora o One Piece Eu conheci Por revistas Muito legal né galera Anos 90 Você não tinha internet Então como é que você conhecia O que que tava em alta Lá no Japão Através de revistas Comprando na banca Inclusive esses dias Eu tava revirando aqui Umas pastas de desenho Eu gostava muito de desenhar Quando eu era garoto E eu achei essa pasta Eu vou mostrar pra vocês um dia E nela tem cartas Trocava cartas com fãs A gente mandava cartas Fazia desenho Mandava cartas Eu colocava na revista O seu endereço O seu nome E aí as pessoas faziam Esse laço Essa aliança Essa amizade De trocar cartas De conversar sobre a série favorita Eu tenho guardado até hoje Essas cartas É muito nostálgico É meu tesouro pessoal Vou mostrar pra vocês um dia Eu conheci One Piece Assim Logo quando saiu lá no Japão Já começou a fazer um sucesso Relativamente alto E aí começou a trazer As revistas Começou a trazer Essa nova série Do Luffy E eu achei Bizarro Eu odiava a arte Do Oda No começo Porque a minha referência É o que que era Cavaleiros Dragon Ball Yu Hakusho Aquele clássico anime Aquele olho né Aí vem o Luffy Com aqueles braços guio Olho redondo Parecendo realmente Uma coisa Mais americanizada Muito parecida Inclusive Com os temas Que o Oda Utiliza hoje Com o Hubbard Rose Com essa coisa Dos começos ali Dos anos 20 Aquela animação De borracha Onde não tem articulação Que vemos com o Nick Agora Então ele já trouxe Isso lá no começo Do One Piece Vê como é pensado A criação da arte Inclusive a arte Do One Piece Galera Se você não sabe Não é a arte Oficial do Oda Juro pra vocês Ele faz essa arte Pouco ortodoxa Hoje não Hoje é referência Eu amo a arte Do One Piece Hoje em dia Mas ele faz essa arte Realmente pra fazer O mundo Do One Piece E soar dessa coisa Maluca Uma das coisas Que fez o One Piece Ter sucesso É sem dúvidas Esse grande diferencial Mas lá em 97 Eu garoto Como é que eu comprava O mangá na banca Eu via A capa Se eu gostava da capa E achava bonito Eu comprava Você não tinha reviews Você não tinha canal no YouTube Você não tinha acesso à internet Pra saber se era bom ou não Foi assim que eu conheci o One Piece 97, 98 Aí 99 pra 2000 Já tive acesso a uma fita ali Traduzida Por fansubs Era bem legal Você mandava uma carta Eles te mandavam uma fita É legal né Foi aí mais ou menos Eu comecei a acompanhar o One Piece Tá bom Falei que ia sair poeira né Gabriel Gomes Existe alguma afirmação do mangá Que afirma com palavras Que Joy Boy é do século perdido Ou nós apenas assumimos isso Gabriel Existe essa passagem aqui Bem recente Do Momonosuke Falando sobre Zunisha Que cometeu um crime De 800 anos atrás E que era Companheiro de Joy Boy Porém não dá pra saber Se Joy Boy Nasceu no século perdido Ou se ele é muito mais antigo Do que isso Dá pra falar Talvez que seja Uma entidade primordial A gente vai um pouquinho longe né Com Issamá Até sendo imortal Mas também nunca foi dito Que Issamá é imortal Pode ser sei lá Uma criança de 12 anos Extremamente alta Assumimos Que é imortal Por conta de ser essa entidade Que está no topo do governo mundial Que também nasceu 800 anos atrás Joy Boy e Issamá Podem ser mais antigos Beleza? Mas que Joy Boy Estava no século perdido Sim Tem essa afirmação aí Do Momonosuke Falando sobre Zunisha Companheiro de Joy Boy E que foi condenado A caminhar 800 anos atrás Shanks Kotoko Que nome né Meteu uma de João Sem braço agora Com Shanks né Luffy representa Hanuman Bajarang Deus macaco Hanuman comeu o sol Achando ser uma fruta Luffy comendo a fruta Do Deus sol Hanuman é filho de Vayu Deus do vento Que traz ventania Quando aparece Dragon e chuvas Trazem ventanias Olha que legal Então Aramaki pode representar Sashiti Deus das florestas E também temos Imu Que pode representar Previte matar A deusa da terra Porque ela é quem comanda O planeta terra O que acha dessa teoria? Acha que Oda Realmente se inspirou Na cultura hindu Para a criação Dos quatro deusas De One Piece Sol, chuva, floresta E terra Muito legal essa conexão Que você fez E sim Oda se inspirou bastante Na parte do hindu Não mais do que Qualquer outra Mitologia que ele trouxe Porque One Piece É uma colcha de retalhos É isso que One Piece É Tem cristianismo Tem mitologia grega Tem mitologia japonesa Tem hinduísmo Tem o budismo Tem muita coisa Rolando por trás Da composição Do mundo rico De One Piece Isso aqui é muito legal Tá bom? Porque pode sim Ser uma representação Dos quatro deuses Que apareceram lá em Skypie E que eu espero Que tenha É uma expansão Do que é isso Porque se o deus Sol É tão relevante Esses outros três deuses Também tem que ser Dragon, deus da chuva Seria legal O Aramaki combina bem Como sendo um deus da floresta E em Samar Depois dessa revelação Aí do Garcia Com nomes de planetas Quase certamente É o representante Da terra Até porque foi dito Que a água A coisa suprema Da natureza Da terra Do mundo Então em Samar Está muito Esbama Está muito conectado A ser sim Essa divindade Ligada à terra Guilherme Souza Garpe é um dos personagens Mais legais de One Piece Um dos meus favoritos Você acha que ele terá Uma batalha épica Contra algum pirata Importante da atual geração Sinto que ele baterá As botas Ele começa dizendo Que é o favorito E já termina Falando que vai morrer Garpe também É um dos meus favoritos Todos os personagens Mais velhos Eu gosto Tipo o Ray Lee O Garpe Eu sempre gostei Dessa aura Que o Ode Ele constrói Para personagens Mais velhos Ele tem um grande respeito Por isso Inclusive no Japão Você tem esse respeito Pelos mais velhos Tem inclusive Pessoas muito famosas Mangakás Músicos Que eles tem um segundo emprego Que eles vão cuidar De idosos Nos asilos É legal isso E pra caramba A cultura japonesa Tem muito disso De cuidar Sempre dos mais velhos O Garpe Pode ter alguma luta Com alguém Uma figura importante Da atual geração Vou ser sincero Para você Eu gosto de ver Que nem apareceu No capítulo O Garpe Demonstrando toda a sua força Todo o seu poder Mas eu acho Que a era dele Já passou Mostrar o que Que a força Que lutava Contra o Rei Pirata É legal Agora ele Lutar e derrotar Contra qualquer Pirata dessa era Eu acho que Narrativamente Não casa muito bem Porque quem tem Que derrotar Essa nova era São os próprios Novatos Entendeu O Garpe Ele não tem Que intervir Ele tá ali Tentando resgatar O Kobe Talvez consiga Mas ao mesmo tempo Eu tô contigo Eu sempre tive Essa bandeira negra Na cabeça do Garpe Torso Que ele cuide Do filho do Luffy Da Boa Hancock Pra termos O Tio Piss E o mundo futurístico A corrida Pra ser o rei do espaço Então eu quero Que o Garpe continue vivo Mas tem essa bandeira negra Ele e o Shanks São bem complicados Realmente De você falar Não tenho certeza Que eles vão chegar vivos Ao final Da série Lana Cardoso Uma das melhores coisas De um Piss É a zoeira Que Yoda faz Em nome do Bug Ele ser tudo Que não é O Bug Ele vai ser Rei pirata ainda Lana Pode anotar O Bug Ele vai ser nomeado Rei pirata Ou Pior ainda Ele vai ser nomeado Dragão Celestial Nobre do mundo Após a queda Você vai reformular Ele vai ser o único Nobre mundial Que vai estar existindo O Bug Ele tem essa aura Mítica De estar no lugar certo E na hora certa E agora tá colocando Recompensa pelos Marias Ele colocou 5 estrelas Pelo combo Eu quero saber De onde o Bug Vai tirar todo esse dinheiro Pra pagar essas recompensas Porque ele tava falido Faliu A sua startup A Bugs Delivery Abriu uma nova Agora com sócios Fizeram um investimento Ali Mas eu quero ver De onde ele vai tirar Todo esse dinheiro Mas isso é legal Da construção do Bug E seria melhor ainda Se no final Ele chegar e mostrar Que ele é tão forte Quanto o Shanks Que só tava escondendo o jogo O tempo todo Vinícius Oliveira Durante o One Piece If Red O Luffy e o Shanks Quando desferem os golpes finais O Luffy no Gear 5 Usam um ataque de fogo Com o semblante de um leão Sabemos que Oda gosta De colocar mensagens Subliminárias em suas capas E na última capa Tínhamos um Luffy Regando um leão Há uma chance Desse golpe ser usado Novamente? Bom Vinícius Lembrando que Essa cena final Do Luffy e o Gear 5 Foi colocada Nos 45 do segundo tempo Pra pegar o hype Que tava acontecendo No mangá Eu duvido que Essa cena já estivesse Planejada Então você pede Um flash ali Por um fanservice Que pode até Dar spoiler Pra quem só vê o anime Essa coisa do leão Não acho que seja De fato canônico Vamos falar aqui Do Tiger Man Quem lembra do Tiger Man Cadê o diabo Do Tiger Man Do Luffy A quarta transformação Da quarta marcha Era tudo pra aparecer O ano Tigre do Dragão Várias conexões Nada Não tivemos o Tiger E agora tem o Lion Man Não sei se combina Muito bem Com a temática Do Deus Sol Mas seria um golpe Muito bonito De se ver Até porque Os únicos golpes Que saíram um pouquinho Agora das temáticas Foram os Hawks Onde você tem O Red Hawk E o Red Rock Que são nomes De pássaros E você tem agora O Bajarang Que é o Deus Macaco Então ele já tem O Deus Macaco Um golpe com o leão Talvez seria Bem bonito E bem belo Mas eu acho que não tem Nenhuma conexão Relacionada Com a história de capa Ou com o Um Piece of Red Se o Oda colocar É porque visualmente Deve ficar muito bonito E sem chamas aparecendo Olha o Danilo Nogueira Votei de novo Conteúdo de anime Desse canal É muito bom Muito obrigado Danilo Votou no Mangão Premier Best Vamos pra cima Vou ganhar esses canal Tudo grandão Eles vão ver só A força da pior geração Fica achando que galera De anime É só molecadinha Não Deixa eles Estão chegando perto Então vota aí Premier Best Danilo Muito obrigado Pelo seu voto Tá bom Emerson Leandro Capítulo 1079 Vimos um pouco Do poder do Ruiv Podemos assim dizer Que ele é o Roger Dessa era Mesmo não mostrando O real poder de Tite Podemos considerar ele Rox Dizzebeck Dessa era Acabamos de ver O Dugarco também Que golpe fantástico Meu Deus do céu Um golpe galáctico dele Igual eu chamo vocês De Mangaláticos Foi tudo premeditado Eu chamava de Mangaláticos Em homenagem a esse golpe E quem duvida disso aí É besteira Eu já tinha pronunciado isso aí Olha O Tite é sim Rox Dizzebeck Dessa era Inclusive Road to Left Tail Se você não viu isso ainda Dá um confere Procura na internet Você acha Na Alpex tem São quatro capítulos extra Com diversas informações legais Rascunhos E aqui temos no volume 1 Informações sobre Rox Dizzebeck Que ele queria ser Rei do mundo E uma confirmação Que o Barba Negra Sim, herdou a sua vontade E ele tem tudo Porque o Barba Negra Não mostrou ainda Qual que é o seu verdadeiro poder Sua verdadeira força Ele tá sempre Se esquivando Ele sempre vence As lutas fora da tela E por ele vencer Fora da tela Essas lutas É que ele tem Um poder oculto Então sim Ele é o Zeebeck Dessa nova era O Kobe É o lendário herói Dessa nova era E o Luffy É o rei pirata Dessa era No final Vamos ter uma Meio que uma repetição De cena Uma aliança Entre o Luffy E o Kobe Pra lutar Contra o Barba Negra Que carrega a vontade De Rox Dizzebeck E eu acho Que vai ser Tão poderoso Quanto foi esse monstro Afinal O Garp Com todo esse poder dele O Roger Que era um monstro também Tiveram que se unir Pra lutar Contra um cara Claro que não sabemos O que aconteceu Pode ter sido Contra toda a tripulação Vários piratas Enfim Mas eu gosto de acreditar Que foi os dois contra um Que torna realmente O Zeebeck O pirata mais poderoso Da história E aí o Barba Negra Herdaria também Essa grande força Esses tabus De carregar duas frutas Pra ser o pirata Mais forte e vivo E é isso meus amigos Bastante pergunta respondida Se a sua aula aparecendo Fica triste Manda aí que uma hora ela aparece Ou se quiser Me segue no Instagram Pode mandar mensagem Que eu sempre tento responder A galera por lá Tá bom? Me esquece de votar no Mangão Beleza? É isso Até a próxima Espero por assistir Fui Tchau 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 Tchau